Vou ensinar pra você aqui nesse vídeo como fazer o multiplayer local da forma mais simples possível e mais rápida. Que é você já programar direto qual jogador vai ter qual input, que é a maneira mais simples de fazer. Então temos aqui o nosso jogador, tá? Eu tenho uma base programada aqui com inputs muito comuns, muito simples, de plataforma. E vou deixar pra você o link pra você baixar. Então aqui no card, na descrição do vídeo, tem o link pra você baixar essa base aqui. Quando a gente faz um multiplayer, fica a dúvida inicial, né? Eu deveria fazer um objeto pra cada jogador ou usar o mesmo objeto, né? No caso, eu tenho o jogador 1 aqui, eu clono ele e tenho aqui o jogador 2. Ou no caso seria criando um novo sprite pra ser o jogador 2, enfim. Vai ser o mesmo objeto ou vai ser outro objeto? Eu prefiro fazer o mesmo, tá? Então só copiar, Ctrl C, Ctrl V você tem o segundo jogador. O que acontece quando a gente só copia o objeto assim, ó? O que acontece é que agora a gente controla os dois. Se tivermos programados inputs comuns no nosso event sheet, né? Setinhas pra movimentar, setinha pra cima pra pular, isso vai fazer com que os dois passem a se mover usando o mesmo input. O que eu quero fazer é separar um pra mover com WASD e outro pra mover com as setinhas. Pra você ver como é a forma mais simples de fazer o multiplayer local. O multiplayer tem como ser muito mais robusto do que isso, né? Tem como você ter um menu que escolhe os inputs. Se o jogador quer escolher ou jogar no gamepad, no controle ou no teclado. Tem como fazer multiplayer online. Tem como brincar muito com o multiplayer no Construct. Vou deixar o link aqui no card pra você saber mais sobre o CMP. O meu curso de multiplayer. E aí você consegue fazer um multiplayer mais robusto com o meu curso, tá? Nesse vídeo eu vou me atentar ao mais simples pra você poder usar. Aí já ver como é que é um multiplayer legal no Construct. Então aqui, cara, temos dois objetos. E esses aqui, eles estão com os movimentos básicos, ó. É animação trocando, setinha movimenta. No caso, setinha ela tá como default controls, né? Por isso que ele movimenta aqui automaticamente assim. Primeiramente, o input vai ter que tá no código. Não tem como você usar um default controls e separar um pra mover com WSD e outro com as setas. Então vamos pegar aqui o objeto e tirar esse default controls aqui, essa caixinha. Vamos desmarcar ela. E agora ele não vai se movimentar. O que eu vou fazer é separar os dois e colocar o input pra cada. Então eu coloco um evento aqui do teclado. Quando segurar a seta, keys down. Seta direita. Done. Também vou ter a seta esquerda. Copiei esse evento e boto aqui seta esquerda. E vou ter também seta pra cima. Botão de pular. Certo? E eu vou ter mais três desse. Eu vou selecionar os três e copiar. Que vai ser o D. Vai ser o A. E vai ser o W. Certo? Então o WSD vai fazer os inputs para o outro jogador. Então aqui pra um jogador e aqui pro outro. Eu vou fazer o jogador 1 no WSD. Então eu vou colocar aqui pra cima. E o D vai fazer uma ação do jogador. Plataforma tem aqui embaixo. Simulate control. Andar para a direita. Isso vai fazer com que o boneco que tem o behavior de plataforma simulou para a direita. Copia essa aqui. E troca pra esquerda. Copia essa aqui. E troca pra jump. Ok? Se eu deixar assim e dou um play. E vai acontecer que ainda estão os dois com o mesmo input. Beleza? Agora eu vou fazer a mesma coisa aqui pra setinhas. Vou copiar aqui os três. Copia pra cá. Esquerda. Jump. Agora D pra direita. Setinha direita direita. Tá igualzinho o WAD. Só que agora com as setinhas. O que vai acontecer agora? Separou? Não. Ainda não separou. Ainda estão os dois. Agora a diferença é que eu consigo usar o W, A e o D pra mover. Ou as setinhas. Ainda move os dois. Agora o que falta é separar qual que vai mover com qual input. Então aqui eu vou colocar uma variável de instância. Que vai ser o player number. Ou o número do jogador. O que você quiser. Se quiser ser em português ou em inglês. Vou colocar o número do jogador. Número do jogador. Que vai ser um number. Tá? Então esse aqui ele vai ser o 1. E esse aqui ele vai ser o 2. Então agora quando eu uso o W, A, D. Eu vou apertar B pra puxar um evento vazio. Colocar aqui pra cima. Vou apertar C. Colocar condição. Jogador. Compara a variável dele. Número do jogador. Se é igual a 1. Se for igual a 1. Você usa o W, A, D. Pra mover. Ok? Agora puxa aqui pra fora de novo. B. Puxa ali pra cima. Aperta C. Pergunta agora do jogador 2. Jogador. Se a variável. Número do jogador. É igual a 2. Ele vai, ó. Usar as setinhas pra se mover. E assim eu separei um do outro. Então agora eu dou um play. E se eu usar as setinhas. O W, A, D. Quer dizer. Movimento com esse. E as setinhas é movimento com o outro. Tá perfeito isso aqui? Não tá. Isso aqui não tá perfeito não. Qual é o problema que a gente tem aqui? O problema, cara. É porque não é diretamente só isso. Tem alguns outros eventos no código. Que eles estão atrelados ao jogador. E assim que tu adiciona um multiplayer no teu jogo. Tu tem que ir lá revisar cada coisa. Os gatilhos de Jump, Fall, Landed. Estão tranquilos. Por quê? O gatilho. Quando acontece um gatilho. Ele já sabe qual é a instância que realizou ela. Mesma coisa aqui, ó. O Fall, o Walk, o Idol. Ele sabe quem é que realizou as ações. Então ele vai colocar no jogador certo. Tanto que você viu que tá tudo certo. O problema aqui foi o espelhamento. Ok? O espelhamento. Isso aqui não tá específico pra cada jogador. Né? Somente o espelhamento do primeiro jogador que muda. O segundo fica dando um walk. E quando eu movo o primeiro jogador, o segundo olha pro lado errado. Tá um negócio meio estranho, né? Então o que eu vou fazer aqui é colocar um For It. Só você apertar C aqui. Vem no System. E temos aqui o Loop For It. Que assim que você coloca o Multiplayer, você vai acabar precisando usar o For It em algum momento. O For It, ele serve pra você avisar pra esse evento que ele deve acontecer uma vez pra cada instância do objeto. Então coloca aqui. E vamos pegar aqui o jogador. Dá um Done. Eu vou apertar B. Puxar pra baixo. Puxar pra cima. E pegar esses dois aqui e colocar dentro desse. Então, ó. Primeiro ele avalia pra cada jogador. Verifica o vetor X. Verifica o vetor X. Porque a gente tem várias formas de espelhar o jogador, né? Você pode colocar o espelhamento aqui. Né? Diretamente aqui. Nesse caso, não ia precisar desse evento aqui, né? Você pode esquecer ele. Porque o espelhamento é feito diretamente aqui. Né? Só que o que acontece? Esse aqui tem repetição de ação, né? Eu gosto de tentar diminuir o código e tal. Mas enfim, acaba não diminuindo tanto. Mas aqui é tranquilo você fazer assim. Mas pra exemplificar o caso do for it, ó. Como esse caso aqui. A gente tem um tipo de evento que ele não faz pique de instância. Porque eu uso o Compartil Values. Que é essa condição aqui do sistema. Que compara dois valores. Ele compara o valor do vetor X. Se for maior que zero, quer dizer que você moveu pra direita. Então, coloca não espelhado. Depois compara se for menor que zero. Você moveu pra esquerda. Coloca espelhado. Só que esse aqui é um tipo de condição que não pega uma instância específica. Então, ele sempre vai ir pelo primeiro jogador. O que acontece? Quando o primeiro jogador se movimenta. O segundo espelha de acordo com ele. E o segundo jogador não consegue espelhar. Porque é só o do primeiro que vale. Por causa de ser uma condição que não pega instâncias específicas. Algumas condições são assim. E eu sugiro que você já teste o For It. Caso você coloque uma coisa no multiplayer que dá um bug. Testa colocar um For It nesse evento. E também assista o meu vídeo sobre o For It. Que eu deixei aqui no card, tá? Que eu já gravei um vídeo sobre o For It. Explicando em mais detalhes como funciona. Beleza? Então, agora ficou tudo certinho. Se eu dou um play aqui. Eu consigo andar com o cara aqui. E com o outro, ó. Individualmente. Eles fazem os seus espelhamentos. E as animações tocam à vontade, ó. A animação não deu erro nenhum. Porque a animação tá toda por gatilho. Então, assim que o cara tá realizando a ação. Ele vai trocar a animação. Sem erro. Realmente, aí o esquema aqui foi o For It nesse caso. Porque o Compact to Values é um... É uma condição que não pega instância. Por isso que precisei especificar aqui. As duas instâncias têm que ser analisadas. Pra verificar o espelhamento. Beleza, cara. Eu sei que tem jeito mais fácil de fazer, né? Tem com mirrored, not mirrored aqui. Mas é legal você se desafiar a fazer uma coisa diferente. E usar o For It. Que aqui ele é muito útil também. E você vai acabar precisando usar ele eventualmente. Muito obrigado por assistir. Espero que você tenha aprendido alguma coisa com essa videoaula aqui. Relembrando que eu tenho um curso CMP. Um curso robusto. Totalmente completo. Sobre multiplayer local. Tela única. Tela dividida com split screen, né? Multiplayer online. E vou deixar o link aqui no card. Pra você saber mais informações sobre o CMP. O curso Construct Multiplayer, beleza? Deixe um like, um comentário. E vejo você no próximo vídeo. 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 Tchau.